Olá pessoal, aqui é a Léu Denise Camargo, fundadora do grupo Doce e Salgados da Léo, e hoje eu vim trazer essa receitinha tão pedida por vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer as abanadas assadas, tá? Não deixa de ser muito parecida com a técnica das fritas, mas como os muitos ficam com dúvidas, vamos fazer hoje. Ó, consegue ver? Ela fica com uma crosta super crocantezinha por fora e super macia por dentro, olha. Tá? Pessoal, quem conhece o meu trabalho, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar em suas redes sociais. Essa receita, gente, a gente pensou em uma abanada assada porque são pessoas que não comem muita gordura, que preferem uma coisa mais light. Então, naturalmente, pessoas que não gostam de consumir gordura, consomem menos açúcar. Essa abanada, da forma que eu vou ensinar, ela fica bem sem doce, tá? Ela fica tipo assim, um agridocinho bem gostoso. Eu gosto dessa forma. Quem gosta dela aí mais docinha, o ideal seria misturar ao leite, leite condensado, tá bom? Da forminha que eu vou ensinar agora pra vocês, quem gosta mais docinha, só vai acrescentar aí meia lata de leite condensado no leite, ou uma lata, dependendo a proporção aí, uma lata pra um litro, ok? Dessa forma aqui que a gente vai fazer, elas são realmente pra esse público mais saudável. Bora aprender essa delícia? Então, vamos aos nossos ingredientes. Nós vamos utilizar pão de sal, ou pão francês, como a maioria conhece, leite integral, ovos, canela e açúcar refinado. Já vamos falar das quantidades pra vocês. Vamos começar pelo pão. Pessoal, eu sei que muitos de vocês sabem a diferença de um pão de sal pra um pão de rabanada, mas muita gente não conhece. Muita gente acha que nessa época do ano, quando as padarias começam a vender os pães pra rabanadas, que é um pão especial. Mas ele é um pão diferenciado pela espessura dele, pelo tamanho, que parece uma baguete, ele tem uma espessura mais específica, tá? E muita gente acha que não dá pra fazer rabanada com outro pão. Às vezes, vocês esquecem que a gente dá aula pra milhares de pessoas. Então, tem alguns que têm outras dificuldades e outros menos. Por isso que eu tô ensinando com o pão de sal. O pão comum francês. A gente pode fazer o rabanada o ano inteiro, tá? Quer fazer com a baguete ou com o pão pra rabanada nessa época? Ok, dá na mesma. Primeira dica. A grande maioria faz com o pão adormecido. Qual a diferença desse pão que eu tô ensinando pra vocês? Ele tá duro, ó. Seco e duro. O que que eu fiz? Eu peguei o pão, comprei e deixei naquele saquinho de papel até ele endurecer. Uns dois, três dias, dependendo da temperatura da cidade. Por que que eu fiz isso? Pra que na hora que eu corte o meu pão, como eu tô fazendo aqui, ele não vai achatar nem se desfazer, porque ele tá totalmente duro. Então, além de eu conseguir cada pão desse, pessoal, eu vou cortar ao meio e depois ao meio de novo, tá? O que me rendem quatro rabanadas. Olha, eu consigo um corte perfeito, que ela fique da mesma espessura sem amassar, tá bom? E alguns de vocês vão falar, ah, mas eu já congelo o pão. Pessoal, quando a gente congela o pão pra fazer isso, a gente adquire umidade dentro do pão, o que dá um resultado diferente no final da nossa rabanada. Dá uma outra textura. Então, esse pão seco e duro, ele vai dar um resultado muito interessante pra rabanada. Ok? Feito isso, ó, cortei todos os meus pães. Aqui, eu tô fazendo cinco pães, que vai me dar 20 rabanadas, porque é cinco vezes quatro fatias. Ok? O nosso segundo ingrediente é leite. Ah, mas o leite de caixinha integral faz mal. Meu filho tem intolerância à proteína do leite ou à lactose. Ok, não gosta de leite de caixinha? Usa leite natural da vaca. Seu filho tem intolerância à proteína do leite ou lactose, alérgico, pode substituir esse leite por leite de coco ou qualquer leite vegetal. Ok? Feito de castanhas. Muitos vão falar, eu gosto de leite condensado de açúcar. Gente, por incrível que pareça, não altera o sabor. Leite condensado nada mais é do que leite com açúcar. Tá? E como a gente já passa açúcar com canela em volta dela, ela fica muito doce. Então, pro meu paladar, eu prefiro leite puro. Tá? Vai colocando aos poucos. Precisou de mais, coloca mais. Então, leite na quantidade que bastar. O nosso segundo ingrediente, ovos. Olha o que eu vou fazer com os ovos. Aí vai a primeira grande dica. Eu coloquei nesse potinho três ovos. Com dois deles, eu já fiz isso. Com o terceiro que eu quebrei aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, é o ovo com clara e gema. Olha o que eu faço. Eu venho aqui, pego a minha gema pelo dedo com a mão bem limpinha, furo ela e olha, levanto aquela película que envolve a gema. Olha só, eu tiro essa película. Isso com a mão bem limpinha. Essa película e essa albubina que a gente fala, esse umbiguinho, né, que o ovo tem, eles que são responsáveis pelo cheiro do ovo forte. E tem muita rabanada por aí que fede ovo. Não é legal. O que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou simplesmente pegar um garfo e misturar as minhas claras e gemas. Três ovos eu tenho aqui. Deu essa leve homogenizada. Ok, vou colocar aqui no meu pratinho pra ficar mais fácil. Terceira dica bacana. Muitos vão falar, mas eu misturo leite com o ovo, com tudo junto, no liquidificador, é muito mais rápido. Não é legal. Por quê? Quando eu passo o meu pão pelo leite e depois eu encapo ele no ovo, por os meus dois produtos líquidos terem densidade diferente, o ovo, ele acaba envolvendo o pão e protegendo ele. Ele acaba segurando a umidade de dentro do pão e ao mesmo tempo eu consigo um resultado de uma crosta mais crocante e um centro mais cremoso. Entende o porquê da separação? Então, quer misturar tudo? Ok, dá super certo também. O seu resultado vai ser uma textura diferente, mais mole, mais molhado. E vai ficar com um gostinho de ovo no meio do pão também. Tá? Dependendo da temperatura que você chegar no centro do seu pão. Último ingrediente, o açúcar. Eu uso em média 160 gramas de açúcar refinado para 5 gramas de canela. Mais ou menos isso, canela em pó. Se você gosta de mais canela, gente, põe mais canela. Se gosta de menos, diminui a canela. Tá? O importante é que fique agradável ao seu paladar. Essa eu acho uma quantidade bacana para a maioria aí da população gostar. Quem não é muito fã de canela, quem gosta de um toque mais suave. Ok? Vai simplesmente misturar esse açúcar com a canela e tá pronto. Vamos lá. Variações. Aqui eu poderia colocar açúcar ou leite condensado e misturar para adoçar. Tá? Eu não gosto. Poderia colocar fava de baunilha, poderia colocar fava tonka, poderia colocar essências variadas, qualquer uma, para saborizar esse leite. Tá? Aqui, muito interessante fica a gente colocar uma pitadinha de cravo em pó. Dá uma diferença legal se você quiser. Ok? Então, os ingredientes prontos. Pão, leite, ovos e açúcar com canela. Nós vamos começar a fazer as nossas rabanadas. Eu tenho aqui uma forma, tá? De preferência, gente, ela fina, rasa. Se não tem, pode virar a forma. Ao contrário que ela vai ficar lisa em cima. É mais fácil para conseguir dourar. Tá? Aqui, eu vou pegar essa forma e eu vou untar ela muito bem. Ou com margarina ou com manteiga. Tá? Nossa. Tinta ela super bem, com margarina ou com manteiga. Tá pronta. Pra gente poder colocar as nossas rabanadas, tá? Enquanto eu estou fazendo esse processo, eu já deixo o meu forno pré-aquecendo. Porque esse processo é muito rápido. Feito isso, a nossa forma. E o forno está pré-aquecendo a 180 graus, eu vou começar a fazer nossas rabanadas. Eu pego a fatia. Olha o porquê do pão seco. Eu vou pôr ela ali, mergulhar de um lado, virar, mergulhar do outro. Quando o meu pão molha por completo, igual aconteceu aqui, ele está na umidade certa. Eu não tenho que apertar, igual a pessoa faz, deformando a espessura da minha rabanada. Então, ela fica uniforme, olha. E molhada na quantidade certa. Tá? Eu não preciso ficar pondo em peneira pra escorrer. Isso que é a dica preciosa. Aqui, eu passo nos ovos. Olha como é rápido. O ovo encapa a minha rabanada e vai segurar essa umidade lá dentro. Tá? Eu venho com as minhas fatias e eu vou dispondo na minha forma aqui, dessa forma. Tá? O açúcar e canela, ele vai ficar por uma segunda etapa. Tá? Então, vamos fazer mais uma. Molha que prático. Você põe três, afundou, vira, ó. Afundou, foi o suficiente pra molhar o seu pão. Ó. Se a gente faz com o pão amanhecido ou mole, o pão molha demais. Você não consegue esse mesmo resultado de textura. Tá? Fez isso, ó. Deixa escorrer todo esse excesso de ovo. Ó, e vem acomodando na sua forma. Tá? Eu vou fazer isso com todas as rabanadas e volto já pra mostrar pra vocês e a gente dá sequência. Pessoal, fiz o mesmo procedimento com todos os meus pães, todas as rabanadas. Olha só, o meu forno, ele já tá a 180 graus. O que que eu vou fazer? Eu vou zerar o tempo, tá? Já vou iniciar e eu vou zerar aqui o tempo pra marcar pra vocês, a 180 graus, ok? Vamos colocar aqui e eu vou assar elas até dourar. Pessoal, o meu forno, ele tem a parte de cima e embaixo que aquece e o grill em cima, né? O que que eu tô fazendo pra essas rabanadas? Eu tô ligando em cima e embaixo. E ainda tô ligando a convecção, que é a ventoinha que circula o ar quente dentro do forno. Pra dourar de forma mais uniforme. Se você tem um forno convencional, dá pra fazer normalmente. Já fiz muito. Você vai pra assar 180, ou quem tem forno doméstico pode colocar até a temperatura máxima mesmo, normal. Você leva pra assar por mais ou menos uns 10 minutos. Quando corar, embaixo, vocês vão virar elas pra corar do outro lado, ok? Nesse meu não vai ser necessário, porque eu tenho grill, então aquece já em cima e embaixo, ok? Então, fornos domésticos aí, vai ter que colocar a metade do tempo. Quando dourar de um lado, vai abrir o forno, vai virar todas elas do outro lado, pra dourar o outro lado, ok? Quem tem o forno com grill, já assa normalmente ligado em cima e ligado embaixo, tá? Como é o meu caso. Vou marcar pra vocês, olha, estão assando, lindas. Voltamos já já pra vocês verem o resultado. Olha, pessoal, já deu 23 minutos e meio. Eu já vou desligar, tá? Porque as nossas rabanadas já estão bem coradas. Dá até pra tirar um pouquinho antes disso. Eu gosto delas bem torradinhas. Olha que delícia, que coisa mais linda. Super sequinhas, mas no meio muito cremosas elas ficam. Esse tempo aqui foi no meu forno, tá? Mas isso vai variar aí o tempo de forno pra forno, tá bom? Assim que sair do forno, ó, a maioria, é uma ou outra que fica, a maioria sai soltinha, ó. É uma ou outra só que vai grudar um pouquinho, ó. Você vê só, essa aqui grudou, tá? Que às vezes absorveu um pouquinho aí de leite a mais, tá? Eu deixei parar um pouquinho mais, né? A gente já solta elas, ó, todas, pra gente poder finalizar. Por isso que é interessante untar super bem, tá, gente? Que às vezes uma ou outra dá uma grudadinha. Agora, olha o que nós vamos fazer. Quando a gente pega elas, a gente sente que elas estão totalmente crocantes por fora, mas que atrás, que o peso dela, que ela tá pesada por causa da umidade, sabe? Olha que delícia. E a gente já dá esse banho nas nossas rabanadas, olha. Ó, consegue sentir a crocância? E no meio, gente, tá super úmido. A gente sente pelo pezinho, porque torrada é leve, né? Tá bom? Agora eu vou terminar de passar todas aqui. E vamos partir uma pra vocês verem o resultado. Volto já, só vou passar no açúcar. Pessoal, olha como ficaram lindas nossas rabanadas. Vamos cortar uma pra vocês verem? Olha. Sente a crosta crocante? Mas no meio super macia, tá? Olha lá. Super cremosa no meio. Tá? Olha. Que delícia. Tá repetindo, ele não focou. Tem que esperar focar bem a isso. Olha lá. E no meio super cremosa. Olha, crocância e cremosidade no meio. Gosta mais molhadinha? Só molhar mais. Vamos provar pra ver se tá boa? Pessoal, simplesmente fantástica. É claro que é uma textura bem diferente da frita. O tempo pra dourar do forno, ele leva um tempo a mais do que a fritura. Então, ele seca um pouquinho mais. Mas fica muito saborosa pra quem não pode consumir muita gordura. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram da aula, dê um like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações. E até a próxima aula. Tchau, tchau.